Espaço sideral, espaço exterior ou simplesmente espaço é toda a área física do universo não ocupada por corpos celestes. Esse ambiente constitui-se de um vácuo parcial contendo baixa densidade de partículas, predominantemente plasma de hidrogênio e hélio, além de radiação eletromagnética, campos magnéticos, neutrinos, poeira interestelar e raios cósmicos. Sua temperatura média, definida a partir da radiação de fundo do Big Bang, é menos 270,4 graus Celsius. O plasma com densidade numérica menor que um átomo de hidrogênio por metro cúbico e temperatura de milhões de Kelvin, no meio intergaláctico representa a maior parte da matéria barionica espacial, a qual, em concentrações locais, integra-se na formação de estrelas e galáxias. Observações têm provido evidências de que 90% da massa presente na maioria das galáxias é de um tipo pouco conhecido, chamado de matéria escura, que interage com outras matérias por meio de forças gravitacionais, mas não eletromagnéticas. Dados indicam que a maior parte da massa-energia no universo observável é uma pouco entendida forma de energia do vácuo, alcunhada, por astrônomos, de energia escura. O ambiente intergaláctico ocupa a maior porção do universo, mas mesmo as galáxias e sistemas estelares consistem quase que inteiramente de vazios. Não há uma clara definição dos limites do espaço em relação à Terra ou mesmo de sua extensão. A linha de Carman, contudo, uma estimativa de altitude de 100 quilômetros acima do nível do mar, é consensualmente entendida como o início desse ambiente, sobretudo em tratados espaciais e registros aeronáuticos e astronáuticos. Um quadro legal foi estabelecido pelo Tratado do Espaço Exterior, aprovado pela Organização das Nações Unidas em 1967, com 98 países signatários e outros 27 assinantes. Esse postulado impede qualquer reivindicação de soberania nacional sobre o espaço e permite, a todas as nações, sua livre exploração. Apesar da elaboração de resoluções, por parte da ONU, tratando do uso pacífico desse ambiente, armas anti-satélite têm sido testadas na órbita do planeta. A humanidade iniciou a exploração física do espaço no século XX, com o advento dos balões de grande altitude, seguido por desenvolvimentos tecnológicos que vieram a propiciar, décadas depois, o lançamento de foguetes espaciais. O alcance da órbita geocêntrica foi conseguido pela primeira vez por Yuri Gagarin, da União Soviética, em 1961. Desde então, espaçonaves não tripuladas têm viajado por todos os planetas do Sistema Solar. Em decorrência do alto custo para execução de viagens tripuladas, tais missões têm se limitado à órbita terrestre baixa ou à Lua. O espaço sideral representa o que há de mais desafiador à ciência e perigoso à exploração humana, sobretudo pela complexidade desse ambiente e pelos riscos e ameaças do vácuo e radiação. A microgravidade, por exemplo, tem um efeito nocivo à fisiologia humana. Questões de saúde, ambientais, econômicas e tecnológicas têm colocado em xeque o progresso da atividade, muito embora a evolução científica que esse tipo de exploração pode proporcionar seja considerada inestimável. O espaço sideral é o que de mais próximo se conhece de um vácuo perfeito. Ele, efetivamente, não possui atrito, o que permite estrelas, planetas e satélites naturais uma movimentação livre pelas suas órbitas imaginárias. Contudo, mesmo o mais profundo vácuo do ambiente intergaláctico não é privado de matéria, contendo alguns átomos de hidrogênio por metro cúbico. Para efeito de comparação, o ar que o ser humano respira contém cerca de 1.025 moléculas por metro cúbico. Apesar da hostilidade do ambiente, várias formas de vida capazes de suportar as condições extremas do espaço por extensos períodos têm sido encontradas. Em 2007, espécies de líquen transportadas em veículos do projeto Biopan, da Agência Espacial Europeia, conseguiram sobreviver à exposição por 10 dias. Sementes de Arabidopsis taliana e Nicotiana tabacum germinaram após serem expostas ao espaço por um ano e meio. Uma estirpe de bacilus subtilis sobreviveu por 559 dias quando disposta na órbita baixa da Terra ou numa simulação do ambiente marciano. A hipótese da panspermia sugere que rochas ejetadas no espaço sideral a partir de planetas que abrigam vida podem transportar, com sucesso, formas de vida a outro mundo habitável. Conjectura-se que esse tipo de evento tem ocorrido no início da história do sistema solar, com rochas potencialmente capazes de carregar micro-organismos viajando entre Vênus, Terra e Marte. Limites em relação à Terra Não há uma clara fronteira entre a atmosfera terrestre e o espaço, uma vez que a densidade dessa atmosfera decai gradualmente a partir da altura. Há, contudo, várias designações fronteiriças. A Federação Aeronáutica Internacional, por exemplo, estabeleceu a linha de Karma a uma altitude de 100 quilômetros como uma definição padrão dos limites da aeronáutica e astronáutica. Esta é usada em decorrência do fato de que, a uma altitude de aproximadamente 100 quilômetros, como foi calculado por Theodor von Karma, um veículo teria de viajar mais rápido que a velocidade orbital para efetuar uma sustentação aerodinâmica na atmosfera no intuito de se sustentar. Numa outra forma de limite artificial, considera-se, popularmente, nos Estados Unidos, que os indivíduos viajantes acima de uma altura de 80 quilômetros são astronautas. Já o Space Channel da NASA atribuía 122 quilômetros como sua altitude de reentrada, chamada de entreinterface, a qual marca aproximadamente o limite onde o arrasto atmosférico se torna perceptível, iniciando assim o processo de mudança de condução de propulsores para manobra em superfície de ar. Em 2009, cientistas da Universidade de Calgary reportaram medições detalhadas com um sensor de imagem de íon supratermal, um instrumento que mede a direção e a velocidade de íon, as quais permitiram uma estimativa de limite em 118 quilômetros acima da Terra. Essa coordenada representa o ponto médio da transição gradual, que se estende por dezenas de quilômetros, dos suaves ventos da atmosfera da Terra aos fluxos mais violentos de partículas carregadas do espaço, as quais podem alcançar velocidades de mais de 268 metros por segundo. A altitude onde a pressão atmosférica corresponde à pressão de vapor de água na temperatura do corpo humano é chamada de linha de Armstrong, nomeada em homenagem ao físico estadunidense Harry G. Armstrong. Esse limite é caracterizado pela altura de cerca de 19,14 quilômetros. Na linha ou acima dela, fluidos na garganta e pulmões evaporam, mais especificamente, líquidos corporais como saliva, lágrimas e os humectantes dos alvéolos pulmonares. Em decorrência disso, em tal ponto, o corpo humano requer um traje de pressão, ou uma cápsula pressurizada, para sobreviver. Regiões. O geospaço é a região do espaço sideral próxima à Terra, a qual inclui a área superior da atmosfera e a magnetosfera. O cinturão de Van Allen encontra-se dentro desse ambiente. O limite externo do geospaço é compreendido pela magnetopausa, formando um intermeio entre a magnetosfera terrestre e o vento solar. O limite interno, por sua vez, é a ionosfera. Como as propriedades físicas e o funcionamento do ambiente espacial próximo à Terra são afetados pelo comportamento do Sol e pelo clima do espaço, o campo de estudo do geospaço é conectado à heliofísica, definida como o estudo do Sol e de seu impacto nos planetas do sistema solar. O volume do geospaço compreendido pela magnetopausa é compactado, na direção do Sol, pela pressão do vento solar, o que dá a ele uma típica distância subsolar equivalente a 10 raios da Terra. Contudo, a cauda pode se estender para além, a mais que o equivalente a 100 a 200 raios da Terra. A Lua passa pela cauda no geospaço durante cerca de 4 dias por mês, período no qual a superfície é protegida do vento solar. Ambiente repleto de partículas carregadas eletricamente em densidades muito baixas, o geospaço recebe influência do campo magnético terrestre, o qual controla a movimentação dessa matéria. Tais plasmas formam um meio a partir do qual distúrbios semelhantes a tempestades, alimentados pelo vento solar, podem conduzir correntes elétricas até a alta atmosfera terrestre. Durante tempestades geomagnéticas, duas áreas do geospaço, cinturões de radiação e ionosfera, podem ser alvo de fortes distúrbios. Tais tempestades aumentam os fluxos de elétrons energéticos, que podem, por sua vez, danificar permanentemente eletrônicos de satélite, corrompendo mecanismos de telecomunicação e GPS, apresentando-se, ainda, como um perigo a astronautas, mesmo na órbita terrestre baixa. Esse fluxo é capaz, também, de criar auroras, as quais podem ser vistas proximamente aos polos magnéticos. Embora se enquadre na definição de que espaço sideral, a região de densidade atmosférica presente nas primeiras centenas de quilômetros acima da linha de Karma é ainda suficientemente capaz de produzir significante arrasto em satélites. Essa área contém dejetos e materiais deixados por lançamentos de espaçonaves tripuladas e não tripuladas. Alguns desses detritos entram novamente na atmosfera da Terra numa certa periodicidade. Espaço cis-lunar A região seguinte à atmosfera terrestre que se estende até pouco além da órbita da Lua, incluindo os pontos de Lagrange, é muitas vezes chamada de espaço cis-lunar. Espaço interplanetário O espaço interplanetário, região em volta do Sol e dos planetas do sistema, é a seção do ambiente sideral dominada pelo meio interplanetário, o qual se estende até a heliopausa, onde a influência do domínio galáctico começa a sobrepujar a força do campo magnético solar e o fluxo de partículas dessa estrela. Tal subespaço é característico pelo vento solar, uma corrente contínua de partículas descarregadas que emana do Sol e que cria uma tênue atmosfera, conhecida como heliosfera, estendendo-se bilhões de quilômetros no espaço. Esse vento tem uma densidade de partículas de 5 a 10 prótons por centímetros cúbicos e move-se a uma velocidade de 350 a 400 quilômetros por segundo. A distância e a força da heliopausa varia dependendo do nível de atividade do vento solar. A descoberta, em 1995, dos exoplanetas deu respaldo à ideia de que existem outras estrelas, em outros sistemas, com seus próprios meios interplanetários. O volume do espaço interplanetário é de quase total vácuo, com um percurso livre-médio de aproximadamente uma unidade astronômica à distância orbital da Terra. Espaço Interestelar O espaço interestelar é o ambiente físico que vai além da área de influência das estrelas de uma galáxia. A matéria contida nesse ambiente é chamada de meio interestelar. Aproximadamente 70% da massa presente no meio interestelar consiste de átomos isolados de hidrogênio, o restante é majoritariamente composto por átomos de hélio. Este, por sua vez, é enriquecido com quantidades vestigiais de átomos mais pesados formados por meio de nucleossíntese estelar. Tais átomos são ejetados ao meio pelo vento estelar ou quando estrelas desenvolvidas iniciam um processo de versão de seus envoltórios exteriores durante a formação de uma nebulosa planetária. A explosão cataclísmica de uma supernova gera uma onda de choque expansiva que consiste de matéria ejetada. A densidade da matéria no meio interestelar pode variar consideravelmente. O meio interestelar local é uma região do espaço a 100 parsecs do Sol, que se mostra interessante tanto pela sua proximidade quanto por sua interação com o Sistema Solar. Esse meio quase coincide com uma região do espaço conhecida como bolha local, que se caracteriza pela ausência de nuvens frias e densas. Quando as estrelas se movem em velocidade peculiar relativamente alta, suas astrosferas podem gerar choques em arco ao colidirem com o meio interestelar. Por décadas, assumiu-se que o Sol era responsável por desencadear choques em arco. Contudo, em 2012, dados da interstellar Bondar Explorer e das sondas do programa Voyager mostraram que a estrela central do Sistema Solar Sol não produz esse fenômeno. Especialistas defendem que uma onda em arco subsônica precisa a transição de fluxo do vento solar ao meio interestelar. Uma onda em arco é o terceiro estágio de astrosfera, após o choque de terminação e astropausa, chamada de heliopausa no Sistema Solar. Espaço Intergaláctico O espaço intergaláctico é o ambiente físico entre galáxias. Os grandes espaços entre aglomerados de galáxias são chamados de vazios. Circundando e se estendendo entre as galáxias, há plasma rarefeito organizado em estrutura filamentar. Esse material constitui o meio intergaláctico. A densidade do meio intergaláctico é de 5 a 200 vezes a média de densidade no universo. O meio intergaláctico é sobretudo composto por hidrogênio ionizado, por exemplo, na forma de plasma com igual número de elétrons e prótons. Com gás a fluir no meio intergaláctico, o ambiente se aquece a temperaturas de 105 Kelvin a 107 Kelvin. Essa alta medida estimula, com a decorrente colisão de átomos, produção de energia. A energia, por sua vez, faz com que elétrons escapem dos núcleos de hidrogênio, e por isso o meio intergaláctico é ionizado. Em tais condições de temperatura, é chamado de meio intergaláctico quente, embora o plasma seja bastante quente para os padrões terrestres, 105 Kelvin é comumente considerado morno nos estudos astrofísicos. No próximo episódio, por fim chegamos no último planeta do nosso sistema solar, vamos falar sobre as 10 curiosidades e fatos sobre Netuno. Como já é de praxe, sua presença no próximo vídeo é muito bem-vinda. Obrigado por assistir, e por favor inscreva-se no canal para não perder os próximos episódios e nos ajudar a manter este projeto.